Como foi pra família do Boeck, cara? Como foi essa repercussão dessa tragédia? Claro que muitas pessoas sabiam que você não tinha viajado, você citou um exemplo agora de um amigo, né? Mas e pra família? Eu imagino como é que, poxa, ele iria, ou será que ele foi, sei lá, se não mudou alguma coisa? Como é que foi isso, bicho? Na verdade foi assim. Durante aquela semana, o treinador de goleiro falou pra mim assim, porque nós íamos jogar contra o Palmeiras, no Allianz, e de lá iríamos pra Colômbia. O treinador de goleiro falou assim, olha, nós vamos levar três goleiros dessa vez, traz junto as coisas. Mas eu falei, mas eu sou o quarto hoje? Não, mas eu já falei, tu vai junto. Falei, então tá bom. Na quinta-feira, então, eu levo o Parena quando dá as coisas, só que quando sai lista, só sai lista com dois. Eles tiraram o terceiro goleiro pra levar o fisiologista, que infelizmente faleceu. E aí de lá, assim, eu creio que Deus... E se eu falar isso de uma maneira que as pessoas não vão entender, a tragédia, a tristeza vai ser eterna. É um marco negativo pra nossas vidas, assim, de perder tantas pessoas. Porque quando acontece perto, a gente sente mais. Uma coisa é acontecer longe, a gente fica triste, mas foi longe. Outra coisa é acontecer do teu lado. Então a gente revê muitas coisas e eu creio que Deus nos mostra pra voltar às primícias daquilo que a gente deve fazer. Valorizar tomar um café da manhã com a sua família, levar os filhos na escola, poder ter um tempo de qualidade com a sua família. Coisa que, de repente, na correria do dia a dia a gente se perde porque a gente tá envolvido no trabalho, em tudo que hoje em dia é o mundo, né? E aí, então, eu creio que naquele... Como era o aniversário do meu filho, a gente fez o aniversário do meu filho lá onde eu morava. E os meus pais, porque a Chapecó da minha cidade são quatro horas de carro. Meus pais vieram naquele final de semana pra passar o aniversário do dia domingo que a gente fez pro meu filho. E aí a minha mãe iria voltar com o meu pai na segunda-feira, porque o meu pai trabalhava. E a minha mãe decidiu ficar em Chapecó. Ah, eu vou ficar aqui essa semana, vou ajudar vocês em alguma coisa, que tal. E ela foi fundamental ter ficado. Por quê? Porque ela ficou cuidando dos nossos filhos em casa enquanto eu e minha esposa pudéssemos ajudar as famílias dos enlutados, né? Então, é... E ela nos ajudou, então, em toda a mudança. Vamos embora, então ela vai me ajudar. Meu pai depois volta pra gente ir com os dois carros de mudança. Como eu tinha voltado de Portugal direto pra Chapecó, a minha mudança de Portugal tava toda ali. Então, nós tínhamos que fazer três viagens pra poder levar tudo de volta pra minha cidade. Então, a minha mãe foi fundamental. Então, é quando eu não viajo, eu pude ficar com meus pais, com meus filhos, passar o aniversário em casa. Que não tinha acontecido. E aí a minha família sabia que eu não tinha viajado. E como que eu sei da tragédia? Na segunda-feira, então, nós fomos dormir. As últimas mensagens do grupo do ATS é eles me dando parabéns. Ah, a tragédia foi de segunda pra terça. Exato, porque o aniversário foi na segunda. Então, a galera toda te parabenizou. Mandando parabéns, mandando parabéns e tal. O grupo? O grupo, o grupo, o grupo, antes de embarcar pra Colômbia, eles mandam mensagem. Caramba. Eu fui dormir, eu tinha uma cunhada minha que até hoje mora aqui em Fortaleza, ela me mandou, ela tava trabalhando, ela me mandou mensagem, ó, parabéns e tal. Não tinha falado comigo, só mandando mensagem. Aí eu fui dormir, era uma meia-noite, às três da manhã, o celular tocando era essa minha cunhada. Quando toca de madrugada, a primeira vez tu desliga, tu não quer saber. Quando toca a segunda, terceira, opa, aconteceu alguma coisa. Aí quando o atendo fala, alô, ela assim, graças a Deus, eu falei, como assim? Liga a TV, eu não vou te falar nada. Aí eu saio do quarto, pra não acordar minha esposa, quando eu chego no corredor, a minha mãe já tá aos prantos, no corredor. O que que houve? O avião desapareceu, porque até então só tinha desaparecido o avião. Então, eu chego, ligo a TV, tá aquela notícia toda, e nosso grupo dos jogadores que ficaram, o que que aconteceu? Alguém tem notícia, tal, tal, tal. E aí então a gente começa a chorar, a se desesperar, nisso a minha esposa acorda. Minha esposa chega lá, era umas três e quinze, ela senta no sofá, começa a chorar, e ela fala duas frases que até hoje são marcantes pra mim. Ela vira e fala assim, como a gente é injusto com Deus. Por quê? Porque as nossas orações, a nossa vontade, era estar num jogo como esse. E se eu estivesse num jogo como esse, provavelmente eu estaria morto. Então nós estávamos orando pro nosso bem, mas pra nossa morte. E Deus estava cuidando de tudo, pra gente, tá? Porque se eu falar isso, pode ser um escândalo pros outros, mas a minha história é essa. Volto a falar, a tristeza, a tragédia, o luto vai ser eterno com os corredores. Os companheiros que partiram, os pais de família que partiram. Total. Mas a minha história é essa. Então a gente estava orando pela minha morte, porque queria estar naquele jogo, e Deus estava cuidando de tudo. Depois de uns quinze minutos chorando, ela vira e fala assim, hoje eu estaria dando a pior notícia pros nossos filhos. O pai havia morrido. No aniversário do meu filho. Então a gente às vezes acha que Deus perde o controle, Deus não perde o controle das nossas vidas. E pra tudo há um aprendizado, pra tudo tem um propósito. E essa tragédia me fez então mudar os meus planos de jogar sempre uma Série A. Vim pro Fortaleza encarar, me renovar, me reestabelecer então como jogador aqui no Brasil. E aí eu posso viver a maior história da minha carreira aqui no Fortaleza. Valeu a pena? Tá valendo. Tá valendo. Mas eu não estaria aqui hoje, né? Não estaria hoje como diretor do Fortaleza se tudo isso não tivesse acontecido.